Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda E palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, eu vou sangrando São as lutas dessa nossa vida, que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta Tudo aquilo que você ouvir esteja certa, que estarei vivendo Vejo o brilho dos meus olhos, e o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção E seus chorários ao molhar o meu sorriso Não te espante, cante, que teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda Que é apenas o meu jeito de dizer o que é amar Seu chorar e o salmo olhar o meu sorriso Não te espante, cante, que teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda É apenas o meu jeito de dizer o que é amar Não te espante, cante, que teu canto é minha força pra cantar Não te espante, cante, que teu canto é minha força pra cantar